Muito bom dia, quarto ano! Hoje é dia 15 do 9, quarta-feira, véspera de feriado. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, matemática, história e ensino religioso, certo? E aí, hoje nós vamos iniciar com o nosso livro de língua portuguesa. Coloquem aí na página 90 e 91, e temos aí escrito Caminhos da Língua, certo? Substantivo próprio e substantivo comum. Leia algumas palavras que se referem ao texto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, organizadas em três grupos. Grupo 1, reino, lugar. Grupo 2, menino, garoto. Grupo 3, história, conto. Vamos lá para a letra A. O nome Aladim pode ser usado para se referir aos substantivos que estão em qual grupo? O grupo 1, o grupo 2 ou o grupo 3? Aí vocês vão responder. O nome Pérsia pode ser usado para se referir ao substantivo que estão em qual grupo? O grupo 1, o grupo 2 ou o grupo 3? Pérsia é um lugar, é um menino, é uma história? O título Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Pode nomear substantivo que estão no grupo 1, 2 ou 3? Fácil, né gente? Agora vamos entender o que seria o substantivo próprio e o substantivo comum. Vamos ler esse quadro verde que aparece aí no meio da página do livro. A palavra menino pode ser usada para nomear qualquer menino. Aqui estamos nos referindo. Aladim é um substantivo comum, certo? Eu falar menino pode ser qualquer um, não tem um específico. Já a palavra Aladim dá nome a um menino específico e o identifica entre os outros meninos. Se eu falar José, eu estou falando do José. Se eu falar Aladim, estou particularizando e falando do Aladim. E por isso é um substantivo próprio. Rosângela é um substantivo próprio, né? Os substantivos comuns, como o menino, estão grafados com letra inicial minúscula. Os substantivos próprios, eles são grafados, ou seja, escritos com letra maiúscula. Que eu sempre digo para vocês, nome de pessoas, nome de cidades, de estados, né? Deixa eu ver, por exemplo aqui, né? A história começa Aladim e a lâmpada maravilhosa. Aladim aí é um nome, é um substantivo próprio. Automaticamente ele está em letra maiúscula, né? Vamos lá. As palavras dos grupos 1, 2 e 3, os substantivos próprios ou comuns? As palavras dos grupos 1, 2 e 3, que estão lá dentro, né? Das caixinhas que estão lá em cima, são substantivos próprios ou comuns? O conto de Aladim não revela o nome da princesa, do mago, do sultão, do vizir e da mãe de Aladim. Se você fosse nomear essas personagens, usaria a letra maiúscula ou minúscula? E por quê? Fácil, né? Primeiro, escreva outro título para o conto Aladim e a lâmpada maravilhosa. Aí é com você, né? Vamos lá para a página 91. Leia uma notícia publicada na página do site da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Espaço da Dança faz apresentação no Central. A companhia Espaço da Dança apresenta os espetáculos A Filha do Faraó. E Direitos com Arte, neste sábado, dia 5, no Cine Teatro Central. A partir das 20 horas, pela primeira vez montada em Juiz de Fora, A Filha do Faraó é um balé de repertório clássico. Aspícia, personagem principal, ganha vida na pele da bailarina Cecília Xerém, recentemente aprovada na seleção do balé do teatro Bolshoi do Brasil. Segundo a diretora do espetáculo, Miriam Mock Desce, a escolha se deu em função da originalidade da obra. Fizemos uma pesquisa com as alunas do Espaço de Dança para descobrir que balé gostariam de montar. Elas ficaram encantadas com A Filha do Faraó, porque a história se passa no Egito. Além disso, quiserem apostar em um balé menos conhecido do grande público. Já a segunda apresentação, Direitos com Arte, aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mariane Mock Desce assina o roteiro e a coreografia que vai do balé clássico ao jazz, sapateado e dança contemporânea. Nesse número, haverá participação de bailarinos da Escola de Dança Maria Emília, de Três Rios, Rio de Janeiro. Entre crianças, adolescentes e adultos, o evento conta com aproximadamente 120 bailarinos entre 30 e 50 anos. E aí, olha só que interessante. Vamos agora para as questões do texto. Com que finalidade esse texto foi escrito? Por que que escreveram esse texto? Qual é a utilidade dele? Quem escolheu a montagem da primeira apresentação? Sublinhe o trecho que explica como e por que essa obra foi feita. Sublinhar quer dizer fazer um traço embaixo. Então, você vai sublinhar aqui no texto a parte que explica como e por que essa escolha foi feita. E quem vai me escrever aqui quem escolheu essa apresentação. Releia o título. Depois procure no texto o substantivo próprio que indica o nome do lugar identificado como central. E circule. Agora, use os substantivos comuns para dar nome a duas funções desse mesmo espaço. Então, muito fácil aqui, né? As palavras aqui, vai lá, cine, teatro, central. Então, seria o que? As palavras são cinema e teatro. Muito fácil aqui na página 91. Então, agora, nós vamos lá para a página 92 de Língua Portuguesa. Para encerrar a atividade Língua Portuguesa de hoje. O segundo espetáculo é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assinale a alternativa que completa a frase. O texto que se concentra no Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta... Vocês vão ler as opções e marcar o x, tá? Por que o nome Estatuto da Criança e do Adolescente é escrito com letra maiúscula? Porque ele dá um nome, gente, é um documento, né? Diferenciando dos outros, tá certo? Vamos ali para o 3. Identifique no texto da atividade anterior o que se pede em cada item. Pinte cada resposta com uma cor diferente no texto. Então, aqui está pedindo para vocês uma série de coisas. Vocês vão escrever aqui do lado. Vão lá no texto e pintar as respostas, cada uma de cor diferente, tá? Releia essa frase do conto, o 4. Mariane Mochdesi assina o roteiro e a coreografia, que vai do balé clássico ao jazz, sapateado e dança contemporâneo. O substantivo dança nesse trecho, ele é próprio ou comum? Que fácil, né? Localize no texto os trechos em que a palavra dança apareça como substantivo próprio. Explique por que esses nomes foram escritos com letra maiúscula. Aí vocês vão me explicar depois, tá certo? Então, em língua portuguesa, eu não li aqui a F e a G porque são questões pessoais. Então, cada um leia e responda, né? A sua, a sua, dê a sua resposta, ok? Vamos lá então para a nossa atividade de matemática hoje. Deixa eu trocar aqui o livro. Propriedade da multiplicação. Já faz algum tempo que nós estamos trabalhando com multiplicação. Então, aqui na letra A, B, C e D, vocês vão montar a pontinha e fazer a multiplicação, certo? E aí, olha só. Em qualquer multiplicação, quando trocamos a ordem dos fatores, o produto não se altera. Essa é a propriedade comutativa da publicação. Então, eu posso colocar mil vezes um ou um vezes mil. O resultado vai ser o mesmo. Dois vezes três ou três vezes dois. O resultado vai ser o mesmo. É isso que o livro está nos dizendo, né? E aqui no dois, calcule o resultado de cada multiplicação abaixo. Também, vocês vão fazer aí os cálculos e responder aqui. Você percebeu alguma regularidade nas multiplicações acima? Converse com seus colegas e os professores. Olha só o que eu vou ler agora. Presta atenção nesse último retângulo aí do livro. Em uma multiplicação de dois fatores, em que um dos fatores é um, o produto é igual ao outro fator. Em uma multiplicação de mais de dois fatores, em que um dos fatores é um, o produto é igual ao produto dos outros fatores. Dizemos que o número um é o elemento neutro da multiplicação. Certo? Como eu falei para você já, todo número multiplicado por um vai dar ele mesmo. Resumindo, é isso. Vamos lá para a página 107. A turma de Gisele está em uma excursão para visitar uma feira de ciências. Observe o que os professores estão dizendo. São dois ônibus com 36 passageiros em cada um. Cada passageiro ganhará três caixinhas de suco. Depois de ouvir o que os professores disseram, Gisele e Bruno calcularam quantas caixinhas de suco serão distribuídas nos dois ônibus. Observe como eles pensaram e complete. Então, aqui eu não vou ler, porque aqui vocês vão ter que ler, interpretar e fazer os cálculos. Certo? Então, mas aqui é só vocês irem completando o raciocínio, tanto da Gisele quanto do Bruno. E depois aqui, onde tem aí um, parece um desenho aí de um triângulo invertido, vocês vão calcular duas vezes 36 e vão colocar o resultado aqui. E depois vão multiplicar vezes 3 e vão colocar o resultado. A mesma coisa do outro lado. 36 vezes 3, o resultado vocês vão colocar no risquinho abaixo e depois vão multiplicar por duas vezes, tá? Quantas caixinhas de suco serão distribuídas no total? Olha só, em qualquer multiplicação, quando associamos os fatores de forma diferente, o produto não se altera. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Olha só, em qualquer multiplicação, quando associamos os fatores de formas diferentes, o produto não se altera. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Porque aqui, né, ao invés de você ter feito duas vezes 36, aqui vai ser três vezes 36. E aí vocês vão perceber uma certa similaridade. Eu não vou falar agora, porque vocês precisam fazer o cálculo para entender o que eu estou dizendo para vocês. Mas vocês vão fazer e depois a gente vai corrigir em sala, a gente vai refazer em sala. Então, não se preocupe, se ficar alguma dúvida, aí a gente faz em sala para que vocês entrem e entendam, tá bom? Então, em matemática, em português, nós temos três páginas. Em matemática, nós temos duas páginas. Em história, nós vamos ter duas páginas, né? Tem aqui, convivendo em alto mar. A caravela era, estamos na página 20 e 21 do livro de história, que é esse aqui, tá? Eu sei que tem algumas crianças que ainda estão com os livros trocados, a gente está tentando arrumar. Mas se caso ainda persistir, se a gente não conseguir, eu vou ter que parar o livro e a gente vai fazer atividades avulsas. Porque também não tem como eu deixar crianças sem participar, tá bom? Então, até essa apostila acabar, a gente mantém os livros. Depois, eu vou ver o que faz sair com o livro de história, geografia e ciências. Porque ou todo mundo participa ou não é funcional, tá? Convivendo em alto mar. A caravela era comandada por um capitão e conduzida por um piloto, responsável por fiscalizar o timonel. Os marinheiros, por sua vez, faziam a maior parte do trabalho da embarcação, como a manutenção e o cuidado com os mastros e as velas. Havia também o cozinheiro e o despenseiro, que distribuía a rachão diária de comida. A bordo havia um padre, um médico, um escrivão, que registrava os acontecimentos importantes da viagem. Bombadeiros que eram responsáveis pelos canhões e soldados. Esses tripulantes passavam muitos períodos em alto mar. Eles viviam em espaços apertados e sempre corriam risco de naufragar. Também podiam contrair doenças, como o escorbuto, e sofriam com a falta de alimentos. Então, pela descrição, vocês estão vendo que não era uma viagem muito fácil, né? E o que seria o escorbuto? Era uma doença que atacava a gengiva por falta de vitamina C, que causava inchaço, perdia os dentes, deixava a pessoa bem debilitada, bem dolorida, causava manchas na pele, né? O timoneio é o leme, né? O que comanda ali a direção da caravela. Atualmente, o escorbuto é uma doença rara no Brasil. Ela é evitada com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Com a orientação do professor, pesquise em publicações impressas ou digitais que alimentos são estes. E há outros aqui. Então, aqui vocês vão pesquisar quais são os alimentos ricos em vitamina C e vão escrever aqui nas linhas impressas. Tá certo? Só um minutinho. Bora lá, pessoal. Então, aí vocês vão pesquisar e escrever aqui na página 20 os alimentos ricos em vitamina C, certo? Depois, a gente vai lá para a página 21, que diz assim. Você sabia que nas embarcações também havia crianças? Eram meninos de 9 a 16 anos que viajavam como aprendizes de marinheiro, chamados de grumetes. Realizavam trabalhos pesados e estavam sujeitos a castigos físicos. A limpeza do navio, por exemplo, era uma obrigação dos grumetes. Eles deviam manter o convéio sempre úmido, pois se a madeira ressecasse, poderia rachar. Também tinham que observar a passagem do tempo e informá-lo ao restante da tripulação. Isso era feito com a ajuda de uma ampulheta. Além disso, os grumetes ajudavam os marinheiros nos trabalhos de reparo das embarcações. Alguns chegaram a serem encarregados de subir até o topo mais alto do mastro, principal para avistar o mar distante. E aqui, na página 21, tem duas questões para vocês responderem. Na opinião de vocês, as condições de trabalho dos grumetes eram seguras? Eles eram crianças de 9 a 16 anos, que era um trabalho pesado. Se eles não fizessem direito, eles apanhavam. Eles tinham esses castigos. Vocês acham que as condições de trabalho não eram positivas? Aí vocês vão responder no caderno, porque eu queria que aqui não tenha espaço. Três. Você conhece outros momentos históricos em que era comum as crianças trabalharem? Em que época isso ocorria? Que tipo de trabalho eram realizados pelas crianças? E hoje, no Brasil, as crianças podem trabalhar? Explique. Reparem que são três questões. Então, como eu falei para vocês, responde uma, ponto final, letra maiúscula, responde a outra. E assim sucessivamente. Tá certo? E responda no caderno. Bom, pessoal. Como amanhã é feriado, vejo vocês na sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. E qualquer dúvida, a tia está online. Tá bom? Chegando.